Oh, 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 tá chegando pro Natal Oh, 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 oh O Natal do divertida net chegou Luzes piscando vem papai noel genial Presentes coloridos espalhados pelo chão Sorrisos e abraços aquecem o coração Natal é tempo de sonhar e compartilhar Com presentes e magia, a alegria vai brilhar Papai noel vem voando com o seu trenó Trazendo amor e paz, o som do sinal céu Será que papai noel vai saber onde eu estou? E se meu presente ele esquecer ou entregar pro meu avô? Mas o Natal tem magia que nunca falha Não preciso me preocupar, papai noel sempre vai acertar Natal é tempo de sonhar e compartilhar Com presentes e magia, a alegria vai brilhar Papai noel vem voando com o seu trenó fiel Trazendo amor e paz, o som do sinal céu Ai, e os doces de Natal, será que eu vou gostar? Esses biscoitos enfeitados não dá pra encarar Mas se papai noel comer, eu vou confiar Porque o Natal é doce, não posso evitar Natal é tempo de sonhar e compartilhar Com presentes e magia, a alegria vai brilhar Papai noel vem voando com o seu trenó fiel Trazendo amor e paz, o som do sinal céu Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!